Olá pessoal, de volta com vocês. Agora estou aqui na Cursino, bem próximo ao cruzamento, aqui é o próximo semáforo, o cruzamento com a Bosque da Saúde. A minha esquerda eu tenho ofertas disponíveis de sobrado novo para venda, numa faixa de R$ 890 mil, muito bem acabado. A minha direita eu tenho uma casa um pouco já mais antiga, numa travessa aqui da Bosque da Saúde, a primeira travessa aqui à direita, por R$ 850 mil. E logo mais abaixo, uma casa, um sobrado novo, numa faixa de R$ 1,590 mil e três sobrados novos também, na faixa de R$ 850 mil. Nós estamos no mês de dezembro de 2023 e, obviamente, eu peço sua atenção para a certificação da disponibilidade, me acionando pelo WhatsApp, no link que deixarei na descrição, ou consultando o meu site, uma vez que o cadastro, tanto para a entrada como saída de opções, é bastante dinâmico, tá bom?